Quero um PC até R$ 2.000 parcelado no Brasil, montado com nota fiscal, com garantia. E aí, Dicas Tech, qual é? Uma pessoa me mandou ali no WhatsApp, na verdade foi duas pessoas, uma me mandou R$ 2.200, R$ 2.300, aí outra me mandou hoje, então acho importante eu fazer esse vídeo aqui que vai ajudar outras pessoas, ele quer comprar no cartão parcelado, tá bom? Aqui estamos com 25.300 inscritos, inscreva, deixa o like, pra você ter a oportunidade de comprar computadores do bom custo-benefício. Mais de mil vídeos, então eu tô acompanhando o preço de PC há muito tempo. Esse canal, o objetivo é trazer promoção de hardware que ajudamos você a comprar um PC game bom custo-benefício. Um cara fez uma pergunta hoje assim pra mim, galera, ó. Você prefere Intel ou AMD? Pessoal, eu prefiro o melhor custo-benefício, não tem essa história aí. Lá é uma empresa que visa lucro e eles querem lucrar a qualquer custo, e eles concorrem um com o outro, e as duas marcas aí de processadores que tem pra PC mais forte. E eles estão ali brigando no mercado, e você vai ficar dando preferência, pessoal, é custo-benefício, então por isso que normalmente eu tô trazendo AMD. As placas-mães que são compatíveis com a geração da AMD, terceira, quarta, quinta geração aí, na mesma placa-mãe, a Intel não conseguiu fazer isso, o vídeo integrado da AMD mais forte, e o preço dos computadores mais barato. Então, esse é o motivo de eu indicar bastante. Quando a Intel conseguir baixar o preço, colocar um vídeo integrado mais forte, melhorar ali o produto, fazer mais upgrade, tô indicando a Intel e esquece a AMD. É assim que funciona. O objetivo do canal é o custo-benefício, tá? Então não tem essa história de AMD ou a Intel. E sem mais, é pra galera que fica fã de marca, de qualquer coisa que ele conhece, ele já fica fã. Mas aqui no canal é custo-benefício, tá? Escreveu, deixou o like, ativou o sininho, então top. Tem um grupo do Telegram, do WhatsApp, que coloca peças ali de computador pra quem quer montar. Não sei nada, eu vou montar o computador. Não faça isso, vai estar mal, a chance é enorme, tá? O dinheiro ali vai investir alto, o computador é mais de mil reais, e você pode entortar um pino num processador. Não tem a garantia de montagem, é você que vai ter que montar, então não indica, mas pra quem já sabe montar. E quem não sabe montar, quiser um PC, só vim aqui no canal, tem vários, e também tem o WhatsApp do Dicas Tec aí pra indicar, caso você não encontrar o seu PC aqui, ó. De vários preços tem. Hoje é o PCzão de dois mil. Na verdade, ele vai ficar dois mil e doze. Mas você pode mudar ali o teclado, o mouse headset, pra ele ficar dois mil. Parcelado no cartão, frete, tudo embutido já. Vamos lá. Ah, outra coisa, galera. Para aí, para aí. O cara falou assim, eu quero um PC pra jogar Free Fire e trabalhar mesmo, dia a dia. E o Upgrade, né? Ele nem falou, mas eu já falo pra vocês. Tem que ser um PC que faz Upgrade. O que é isso, Upgrade? Você melhorar o PC sem precisar vender ele. É complicado, né? Você comprar um PC hoje, daqui cinco meses você quer jogar um jogo que o PC não roda, você vai ter que vender ele? Não. Nesse caso aqui, tem como você melhorar ele, comprar uma peça ali, que ele já vai rodar aquele jogo que não rodava, tá? Eu vou mostrar também teste em jogos pra você desse PC. E preste atenção pra isso aqui, galera. Esse PCzinho aqui, com 120 de SSD, eu vou explicar tudo aqui, então preste atenção. Ele não vai caber um GTA V, Free Fire, Fortnite, porque ele tem 120 de SSD. Porém, a pessoa que tava procurando, ele queria para o Free Fire ir pra trabalhar. Excelente, vai dar Free Fire aqui, emulador, tu vou estar emulador do Android, coloco Free Fire e trabalho. Ele tá 1549, separei também o monitor, teclado, mouse e headset. Ah, eu queria que ele dá foto tudo junto. Tem uma galera mais leiga aí que fala desse jeito. Quero uma foto, eu quero que tenha a foto aqui, o monitor aqui, eu quero o teclado, quero a foto. E a minha mãe falou que tem que ser a foto junto. Galera, a chance de se dar mal é maior com a foto junto, porque não especifica a marca, normalmente, do monitor, do teclado, do mouse, do computador, não especifica muito bem. Dessa forma aqui que eu coloco, é porque sai mais barato. Lembra do objetivo do canal? É o objetivo do canal, tá? Então, 1549 em 10 vezes, vem com 8GB de RAM, dá pra colocar mais memória, dá pra colocar um Ryzen 5, 5600G, mais 8GB de RAM, mais um SSD de 1TB, de 512, dá pra colocar até 3 SSD, além desse aqui. E tá aí a opção, dá pra fazer upgrade, igual eu falei, vem com vídeo integrado, chamado de Vega 8, mais forte dessas placas GT 730, 710, mais novo também, o vídeo integrado, o Vega 8, tá? Eu separei também esse monitor, da HQ, 19.5 polegada, tá de promoção também. Quando você adicionar esse, galera, e esse aqui, vocês vão conseguir parcelar em 10 vezes, tá? Aí você adiciona frete grátis, tudo, então não tem frete, é esse valor mesmo. E separei esse kit, que normal dele é 249, ele tá 123 reais. Tudo, tudo deu 212 reais. Cara, eu não tenho, eu só tenho 200ão no cartão. Ou tu adiciona 12 aí, e alguns cartões você adiciona, né? 12 reais. Ou você compra esses dois aqui, depois compra esse aqui, separado ali. Aí você escolhe. Dicas Tech, mas só 120, cara, pra mim não vai dar, eu tava precisando com 16 GB, barato, e com um SSD maior, e com 16 GB aqui, esse Ryzen 3, como é que você faz aí? Eu já vou mostrar aqui pra vocês, que eu já separei essa opção, tá? Que é essa opção aqui. Ele tá 1857, ele vem com 240 GB, já caba o GTA, GTRP. Você tem uma fonte também, 580+, tem que considerar, na hora que você for fazer um upgrade ali, já tem uma fonte de 16 GB de RAM. Aqui, tá bem interessante, porque, se você adicionar uma GTX 1650, o que que é isso, cara? GTX 1650, é uma placa de vídeo, que eu indico pro Ryzen 3. Se você quer economizar, você pega logo uma 1650, que vai ficar muito bom no teu computador. Vai subir bastante o FPS, se você coloca ela, mais 700 e pouco, e vai subir muito. Vai rodar os jogos muito melhores. Eu vou mostrar o teste em jogos, porque, dessa forma, já roda muita coisa. E esse teste aqui, que eu vou mostrar pra vocês, ó, 24 jogos, Ryzen 3, 3200G, WEG 8, que é o vídeo integrado, com 16 GB. Lembrando que esse processador, ele é 4 núcleos, 4 threads. Essa WEG é 1250 MHz, e ela é 8 núcleos de GPU. O processador, é um processador pra trabalho do dia a dia, e também pra você jogar diversos jogos, igual vou mostrar aqui, nesse vídeo, tá? Ó, o Apex Legends, ele tá rodando aqui a 63, ele colocou 900p. Vou colocar aqui, esse vario é field, nem vou colocar, tá, pessoal? Isso aqui também, o Warzone, não vai rodar legal. É, não indico tanto não. Eu vou até ver aqui, às vezes ele coloca no baixo, que roda um FPS legal. 46, mas eu não vou indicar o Warzone muito não, tá? Aí você joga mais ali, é esses que eu vou mostrar aqui, é, pra baixo. Ó, o Warzone vai ficar 48, não dá não. Pode dar uma travadinha, o processador aqui, ó, se vocês for ver, esse CPU tá no máximo, praticamente. Quando é o Ryzen 5, ele não fica desse jeito, ó, 100% do CPU, então pode dar uma travadinha, Vega também, 100%. O indicado mesmo é você colocar um Ryzen 5 depois, pra poder jogar Warzone. Mas CSGO vai sobrar, mais de 100 FPS, Full HD, 1080p. FIFA 23 também tem como você jogar, coloca 720p, vai ficar acima de 60 FPS. No Forza Horizon 5, passando de 60, 900p, você pode ver que o processador, ele também fica ali no nível bem alto, em jogos mais pesados, o uso dele, tá? E a Vega 100%, então você já tem um PCzinho ali, já pensando no upgrade. Aí você vai lá comprar aquele 5 da segunda geração, aí não tem como fazer o upgrade. Não vai rodar o jogo, e aí não tem como fazer o upgrade, entende? Então nesse caso aqui, algum jogo se não rodar, ou então estiver desse jeito aqui, no limite, você pode colocar aquela placa, depois pode colocar um Ryzen 5, um 5600G, um 4600G, entre outros. Deus da Guerra, esse jogo aqui, pesado demais, galera. Esse jogo aqui, pro Ryzen 3, fica complicado, mas se o cara for insistente, ele vai jogando aí, acima de 30, 720p, na humildade ali, e se diverte mesmo, pro computador, num preço de 2 mil reais. Fazer isso aqui tá top, né? O Gotham também, jogo pesadão, não é tão indicado, ó, mas ele tá rodando acima de 30 ali, pode dar um travadinho, não é tão indicado. Agora o GTA V, tranquilão, você consegue rodar 1080p, acima de 50 FPS, vai bater 60, tem hora aí. Esse jogo Spider-Man também, pesadão, mas tá ali, 720p, então o cara se diverte muito, com computadorzinho ali, de 2 mil reais completo, tá? Monitor, teclado, mouse, com qualidade. Esse kit Exxon, eu já comprei, tô usando o mouse aqui, muito bom mesmo. O cara é protegido por nylon, muito top, aquele teclado, mouse e headset lá. Vou colocar outra aqui, Raybon 6 também, 65, 1080p, e o Red Dead Redemption 2, pesado demais, esse aqui pessoal, 38, tem que ficar 720p, mas rodou ali na marra, mas conseguiu rodar. Resident Evil Village, também rodou, 43 FPS, 900p, The Ridge G3, o cara colocou ali, 900p, tá no limite, mas tá rodando acima de 30, esses jogos aqui não trava. E o Valorant, que também vai conseguir rodar, mais de 100 FPS. Vocês viram o PCzinho aí, de 2 mil reais, que roda vários jogos, lembrando que esse teste aqui, essa versão 16 gigas, então ele vai ali, aumentar 300 reais, ele vai para 2.350, por aí, tudo com frete grátis, quando você adicionar aí, vai ficar frete grátis. Eu vou falar aqui agora, da questão da marca, tá? Ó, Gfire vende e entrega, essa empresa aqui, se eu não me engano, é na Bahia, ela fabrica os computadores ali, quando eu falo fabrica, ela não fabrica a placa-mãe, mas ela pega a placa-mãe de uma marca, um processador da AMD ali, vão montando ali, e vende para as pessoas revenderem, uma empresa bem grande, pode comprar, tranquilo, frete grátis. Essa aqui é a Belmicro, eu comprei já dessa empresa aqui, top já, várias pessoas aqui do canal, essa marca, eu tinha uma lan house, tinha 10 computadores na época, tinha um HQ que eu comprei, não, tinha 4 HQ, era 4 HQ, e tinha aí outra marca, parece que era 4 HQ, uma coisa assim, tipo assim, galera, o pessoal ali, criança mexendo, apertando o botão, e monitor, vocês sabem como é que era a lan house naquela época, então o pessoal mexia bastante, fechei a lan house, que acabou o movimento de lan house, fechei a lan house, e o HQ continuou funcionando, aguentou lan house, então marca muito top, indico bastante, e esse kit eu comprei, né, esse kit ele estava 249 reais, ele ficou aí 123, já está com frete grátis, a Amazon vende de entrega, confiável, e você tem o cabo protegido por nylon, do teclado e do mouse, e do headset, RGB aqui no headset, RGB no mouse, e aqui tem um LED fixo e piscando, tem o C cedilha já, padrão BR, e está aí a opção top, tem essa alça também pessoal, uma pessoa da cabeça maior, usar o headset, ele não vai ficar frouxo na sua cabeça, se sua cabeça for menor, porque essa alça aqui, ela é flexível, própria para isso, ok, e tem vários atalhos aqui em cima, muito top, e outros sites aí, você acha, inclusive no site da própria Exxon, do fabricante, ele está 249, é 300 reais esse kit, só um headset desse, é esse preço, tá mais ou menos, então você está ganhando o teclado, e o mouse, de graça, e um, a base do mouse, o DPI é 3200, e eu gosto desses atalhos aqui, para quem quer jogar em games, isso altera o DPI aqui em cima, e aqui do lado, é o atalho para você, ir no navegador, vai para frente ou para trás, não escolha, você aperta uma tecla aqui, você vai para uma página, que você estava antes, uma tecla de trás, você apertar para frente, uma página que você estava, que você estava e voltou, e assim vai, então tem vários atalhos, muito top, vou deixar o link no comentário fixado, esse PC que eu indico, o cara quer comprar, parcelar em 10 vezes, sem juros, é isso aí, para rodar vários jogos, que dá para fazer upgrade, esse aí, eu quero pegar de 8GB, vai ter aí, quero pegar de 16GB, logo para ficar daquele jeito, vai ter aí, 300 reais a mais, tem um limite de 2.500, opção para você pegar, quero trabalhar, estudar, mexer ali com o Corel Draw, dá para mexer, esse quad-core ainda, com o Corel Draw, a dica até que eu vi, um i7 da terceira geração, é mais forte que esse aí, não, é praticamente a mesma coisa, esse aqui vai levar vantagem, sobre o i7 da terceira geração, por causa do vídeo integrado, e também usa a memória DDR4, da frequência mais alta, então o i7 da terceira geração, não compensa, e aqui dá para fazer, o upgrade, ele vem com esse fanzinho, esse gabinete, RGB na frente, fonte embaixo, 80 plus, pronto para você colocar, 1650, quanto com o like de vocês, vou deixar no comentário fixado, o link para vocês pegarem, com a inscrição, até a próxima e valeu. E aí E aí E aí E aí E aí